Olá caros internautas, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está vendo mais um vídeo do canal Deixe seu like e seu joinha para ajudar o canal a crescer na mirra do futebol Debate esportivo do Troca de Passos da Globo Analisou nesta noite do dia 16 de fevereiro de 2024 O derby de São Paulo-Corinthians neste final de semana E foi analisado com quais formações possíveis jogará o São Paulo e o Corinthians Vamos ao debate, antes deixe o seu joinha aí para ajudar o canal a crescer Participando, Eugênio, nosso comandante aqui no meu ouvido, tá legal? Valeu pelo toque aí galera da hashtag Troca de Passos Eles acharam que você era um cara orgulhoso, que você não ia reconhecer Exatamente, vamos começar a falar então desse jogo que acontece amanhã Esse São Paulo e Bragantino lá no Morumbis Colocando já de cara para vocês a provável escalação do São Paulo O que se imagina é um São Paulo ainda bastante desfigurado Como já foi no clássico contra o Santos São vários os problemas para os jogadores machucados já nesse início de temporada O São Paulo deve ir a campo então com o Rafael Veja na lateral direita, não tem Rafinha Não tem Igor Vinícius que ainda está se recuperando de lesão Aliás, hoje li notícia de que o Igor Vinícius foi para campo Mas com o fisioterapeuta ainda Então continua a recuperação do Igor Vinícius A boleta Diego Costa na zaga Sim, aí sim a dupla de zaga titular hoje do São Paulo Com o Wellington na lateral esquerda Meio campo, Alisson e Pablo Maia Hoje os titulares ali, entre os volantes Luciano, Galopo, Caleri e Juan Essa é a formação muito parecida com aquela que Ou igual, não parecida, mas igual ao time que iniciou o clássico contra o Santos E perdeu pelo placar de 1x0 no meio da semana no Morumbi Um time forte, mas que não conseguiu fazer um bom jogo contra o Santos Né, Jéssica? Pelo menos pra mim ali no... O São Paulo teve bons momentos no início da partida Depois não conseguiu repetir boas atuações É, também muito pela postura do Santos O Santos estava muito bem postado defensivamente Organizado É uma equipe que entendeu rapidamente o que o técnico Careri queria E nesse jogo foi muito preparado para segurar esses avanços E a construção também do São Paulo O São Paulo está tendo essa dificuldade de fazer essa ligação sem o Lucas Então é um jogador que está sendo bastante exigido O que precisa ser exigido é o Luciano E ele tem dado uma oscilada nesse início de ano Ele é o cara que precisa conectar E essa construção que sai do Pablo Maia, que sai do Alisson Até fazer essa bola chegar no Caleri O São Paulo passou a melhorar um pouquinho naquele jogo Depois que entrou o Ferreira E aí o Ferreira começou a ser um pouco mais agudo ali pela esquerda Então o Wellington começou a fazer a ultrapassagem A gente viu algumas jogadas de linha de fundo do São Paulo por aquele lado E aí o volume de jogo começou a ser maior Perto da área do Santos Não foi suficiente para fazer o gol Na verdade foi, mas aí o gol foi bem anulado A bola toca na mão antes de entrar no gol Mas é um São Paulo que precisa contar com algumas peças Que ainda não estão no melhor rendimento desse ano O Luciano é o principal delas Acho que ele tem um potencial enorme Em clássico, em jogo importante Ele joga muito bem Ele cresce nesses jogos O Galopo é um jogador que começou o ano produzindo bem No jogo contra o Santos não conseguiu contribuir Mas tem qualidade Então, para mim, esses dois jogadores precisam aparecer para o jogo Para o São Paulo fazer uma boa partida É complicado, né? Nesses últimos anos aí o São Paulo não consegue engrenar Ganhou a Copa do Brasil ano passado Mas nunca teve jogador de expressão como nos anos 90 Na época do Tele Santana Que o São Paulo era um grande time Hoje não consegue decolar Infelizmente essa é a realidade Libertadores para o São Paulo Está muito distante Então acho que está na hora de São Paulo começar Agilizar aí para formar um time melhor Esse time está muito fraco O Alex, ainda sobre os problemas O Carpino ainda perdeu o João Moreira Que era um menino que estava até dando solução Dando a solução ali para a lateral direita Enquanto o Rafinha não volta Um jogador que tem boa qualidade para chegar à frente Tem bom cruzamento Também perdeu o Moreira com um problema na coxa Ele já não tinha, como eu disse, o Igor Vinícius O Wellington Rato Que tem sido fundamental no time Também está fora por causa de um problema na coxa A novidade entre os relacionados É o Michel Araújo Que também vinha se recuperando de lesão Participou pouco dessa temporada Deve ficar à disposição do banco de reservas E acho que o torcedor fica um pouco preocupado Você que esteve lá Quando uma série de lesões começam a acontecer Com um jogador do tamanho e da importância do Lucas Porque o Lucas já depois que chegou Foi decisivo na Copa do Brasil Depois começou a enfrentar problemas físicos Ao longo da reta final do Campeonato Brasileiro Nesse ano ele faz o jogo de estreia Contra o Santo André Participa de metade do jogo contra o Corinthians E depois não consegue mais voltar Eu acho que essa é a questão que talvez Mais preocupa o torcedor de São Paulo Nesse início de ano Na questão física do Lucas Ele está com um pouco de dificuldade Para estar apto para o jogo em 2024 Não é Alex? Assim, se for ver o mais estranho É porque na chegada dele Do meio do ano Que ele chegou jogando Era muito mais provável De ele se machucar Ter uma chance maior Porque ele não fez a pré-temporada Apesar dos atletas se cuidarem hoje Então ele chegou jogando atropelando Quando ele participa da pré-temporada Pelo jeito que quando ele vai Para o jogo do... Do Togré? Não, quando ele vai para o jogo Corinthians Ele já entra ali no jogo Já percebe que ali ele não estava bem Então eu não sei A gente não está acompanhando o dia a dia Para poder falar E eu não estou aqui também julgando Apontando o dedo nem nada Mas é o que parece ser E o jogo do Corinthians Da maneira que ele acaba seguindo no campo Eu acho que trouxe ainda um malefício para ele Mas pelo jeito que ele trazia algo dos treinamentos Ah, eu não senti nada Pode acontecer E vir sentir no começo do jogo Também é possível de acontecer Mas agora é ter calma Para poder realmente recuperar o Lucas Que tem sim uma condição física especial Com a estrutura que tem o São Paulo Eles vão identificar isso E com a competência da comissão técnica Também eles vão conseguir colocar ele Em condições de jogo Porque eu falo de novo Ele fez a pré-temporada, né cara? Então não é realmente comum Então alguma coisa eles têm que encontrar Porque é um jogador super importante Se a gente for ver essa Essa escalação do São Paulo Faltando esses jogadores Mas é lógico que de repente Você tendo Ferreira pelo menos Eu não sei se ele colocaria O Luciano Caleri e Juan Porque daí de repente Um Galopo acho que mais por dentro Do que manter Galopo do lado aberto E o Luciano aqui, né Felipe? Então eu acho que o Juan poderia Alguém tem que fazer aquele corredor E esse corredor aqui com o Bobadilha Eu nem vejo grandes problemas Na questão de volume de jogo Que possa ter nele Por ele já ser um volante Assim, ele tem essa noção De espaço, de marcação E vai ter muita qualidade Também pra jogar Só que aqui realmente Ele vai sobrecarregar naturalmente Porque o Luciano Ele fica muito por dentro, né? Ainda mais se jogar Esses três atacantes Que na questão Na hora de você Pressionar essa bola Seja ela mais alta Média ou baixa Pode ser que aí Esteja um problema Do São Paulo Em relação ao Bragantino E aí a gente vai ter que esperar O jogo pra ver Eu tenho a impressão de que O Ferreira É um jogador que tem Conseguido se adaptar Nesses últimos jogos Ele tem crescido de produção A Jéssica salientou bem Aqui no início do programa O São Paulo melhorou muito No jogo contra o Santos A partir da entrada dele Porque ele tem o desequilíbrio Ele consegue Muitas vezes levar vantagem Sobre o marcador Às vezes indo pro fundo Às vezes trazendo por dentro Achando o cruzamento O Ferreirinha costuma Acertar o gol também Bate bem na bola E até me surpreende Um pouco essa demora Pra dar mais minutos Ao Ferreirinha De repente iniciá-lo Como titular Né Jéssica Porque ele não tem mostrado Nenhum tipo de problema Desculpa Em princípio Ferreirinha é um grande jogador São Paulo O São Paulo pegou Uma boa contratação Lucas Moura É uma pena que está machucado Que joga muito bem Tem muita habilidade também Bate bem na bola E o Luciano É uma pena também Que sempre está com contusão Mas é um ótimo jogador Muito fazedor de gols Esperamos que Que consiga um resultado bom Contra o Corinthians também Que está numa Uma crescente aí Com o novo técnico E um elenco bom também Então, né Parte física Não, acho que não É que o Ferreirinha é um jogador Se a gente pega o histórico dele Ele tem algo muito legal Que ele entende A pressão do jogo Ele entende a importância De cada jogo Geralmente quando ele vem Do banco de reservas Ele entendeu qual é o clima E ele já entra na partida Para fazer aquilo que está faltando Ele tem essa leitura Que é muito legal Por isso que ele entra bem No clássico Ele entende a importância Ele entra já com outra energia E movimenta bastante São Paulo Isso dava para ver Na época do Grêmio Que na época Que ele entrava no segundo tempo O Ferreirinha Ele sempre agitava o jogo E lá de vez quando Um jogo ou outro Marcava gol Quando entrava É um jogador Que faz a diferença E agita mesmo O Ferreirinha tem uma questão Que precisa ser aprimorada Que é a tomada de decisão Ele tem habilidade Ele tem velocidade Mas muitas vezes Ele erra na hora Se é o cruzamento Às vezes ele dá um passe Que não era para ter Ou ele insiste demais Um drible que não deveria insistir Fazer essa leitura Daquela situação E da decisão Que ele precisa tomar Nem sempre é acertada E eu acho que É isso que distanciou Ele no Grêmio De ser titular Além das lesões As lesões atrapalharam muito Mas isso também afastou Ele quando ele estava bem E nesse início de São Paulo Nos primeiros jogos Ele falhava quanto a isso Mas também era uma vontade Que ele tinha De mostrar serviço De mostrar que veio A torcida tem uma expectativa Gigante em cima dele Eu acho que se ele continuar Tendo aquele desempenho Que ele teve contra o Santos Naturalmente ele busca esse espaço Principalmente com as ausências Que o São Paulo tem hoje Mas ele precisa ter Essa regularidade Isso para o atleta É importante assim Quando você consegue fazer Trazer resultado em jogos Em sequência né Felipe Né Jé Porque daí você se sente Numa condição De parece ter uma gordurinha De ter um crédito E esse crédito É considerado Você pode arriscar um pouquinho mais Lógico O medo de errar é complicado Acumula acertos De uma maneira Que você pode errar E ficar confortável Normalmente quando você entra No segundo tempo Às vezes dos jogos Que ele entrou Pelo menos estava difícil Para o São Paulo Aí ele tem essa característica A gente gosta Todo mundo gosta Lógico que ele pode fazer Um acabamento melhor Mas isso ainda precisa Mas ainda precisa de jogo De sequência Acho que é minutagem Para ele outra Para fazer essa função Que ele faz Da maneira que ele desenvolve Ele é muito específico Ele ajuda demais né cara Então a gente não acompanha Treinamento Mas a gente fica Na expectativa De um time como esse De falar Poxa vida Por que não E nesse jogo contra o Santos O time mesmo percebeu Que ele estava bem E já acionava ele Isso é bem importante Um time cêntico Que o cara entrou bem no jogo Já toca a bola para ele Ele erra mais de repente Pode ser Na finalização Naquela finalização de jogada né Mas o drible Ele tira da frente Só falta levantar a cabeça E desistir Está conseguindo levar vantagem né Vamos aguardar Esse bom jogo então Amanhã São Paulo e Bragantino Lá no Morumbis É isso aí pessoal Espero que gostem do vídeo Vamos ver se o São Paulo Consegue um bom resultado Aí diante do Bragantino Amanhã No sábado E que possa sair Com os três pontos É isso aí meus amigos Internautas Esperamos que o São Paulo Faça um bom jogo Não esqueça Deixar seu joinha Seu gostei Seu comentário Para ajudar o canal A crescer E vamos Torcer para que São Paulo Consiga um bom resultado Diante do Bragantino Amanhã Sábado 17 de fevereiro 2024 Um abraço a todos Até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí